O sol da tua O sol da tua voz Tudo se formou E nada haveria sem ti Tudo é teu Pra o teu louvor E volta pra ti Incondicionalmente Teu coração se encheu de amor por mim Me deste teu tudo Te dou o meu tudo E se hoje vivo É porque um dia Alguém me amou Tomou minhas feridas Morreu minha morte Se entregou Por mim E se hoje vivo É porque um dia Alguém me amou Tomou minhas feridas Morreu minha morte Se entregou Por mim O sol da tua voz Tudo se formou E nada haveria sem ti Tudo é teu Pra o teu louvor E volta pra ti Incondicionalmente Incondicionalmente Me amou Teu coração se encheu de amor por mim Me deste teu tudo Te dou o meu tudo E se hoje vivo E se hoje vivo É porque um dia Alguém me amou Alguém me amou Tomou minhas feridas Tomou minhas feridas Morreu minha morte Se entregou Tomou minhas feridas Se entregou Tomou minhas feridas Morreu minha morte Se entregou Tomou minhas feridas Tomou minhas feridas Morreu minha morte Jesus 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 E se hoje vivo É porque um dia Alguém me amou Tomou minhas feridas Tomou minhas feridas Tomou minhas feridas Morreu minha morte Se entregou Se entregou Se entregou Se entregou Tomou minhas feridas Tomou minhas feridas Se entregou Tomou minhas feridas Tomou minhas feridas Tomou minhas feridas